Música E hoje direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho em cirurgia plástica nós vamos falar de lóbuloplastia Isso incomoda muitas mulheres, não é? Muito, assim, é... Às vezes a gente fica pensando, né, que no lóbulo da orelha é uma coisa que só serve para colocar brim Não, mas eu acho que é um sinal de envelhecimento É um sinal de envelhecimento, é um procedimento que a gente faz em uma pessoa Todo o círculo de amizades normalmente fica curioso E daquela pessoa já vem várias outras interessadas em melhorar o aspecto Claro Basicamente tem dois tipos de lóbuloplastia Naquele caso, onde a pessoa um pouquinho mais de idade Tá achando que o lóbulo está muito grande, flácido Tá E a lóbuloplastia daquela pessoa que teve a orelha cortada pelo brinco Toda pessoa fica, quando envelhece, com o óbulo flácido? A orelha normalmente cresce A orelha normalmente cresce, o lóbulo também Pelo uso crônico de brinco, mas não só os homens também que nunca usaram o brinco Também O lóbulo vai crescendo, tá? Então assim... Então ele é um sinal de envelhecimento Ele é um sinal de envelhecimento Então assim, a gente divide em dois tipos de lóbuloplastia Aquela lóbuloplastia, onde não há um rasgo pelo brinco Aquele simplesmente a gente fecha, faz uma plástica Para permitir que a pessoa volte a usar o brinco Tá Essa é uma categoria Esse é aquele que rasgou o brinco Exatamente Ou de uma forma abrupta, que alguém enganchou o brinco, rasgou a orelha Ou aos pouquinhos o buraco do brinco foi aumentando, aumentando até que abriu Então esse procedimento se faz muito também A gente vê também casos de pessoas que têm dois furos de orelha e que juntam Também Então todos os procedimentos que são feitos no lóbulo a gente chama de lóbuloplastia Existe esse que é do rasgo do brinco Que é muito feito também Muito comum as pacientes pedirem, principalmente quando rasga completamente E a lóbuloplastia, para rejuvenescer o lóbulo da orelha Muitas pessoas desconhecem que pode ser feito Duas situações Quando a pessoa quer só a melhorada do lóbulo É muito comum durante uma plástica de rosto, um lifting Já naquele mesmo momento você faz uma cirurgia para correção do lóbulo também Então a gente diminui, tensiona, remodela o lóbulo Se a pessoa quiser mexer só no lóbulo, sem mexer em mais nada, também Aí vem um procedimento com anestesia local feito em clínica, feito em consultório Tranquilo Em seguida pode usar o lóbulo Existem duas situações Uma, o lóbulo muito grande Onde a gente tem dois tipos de plásticos mais comuns Que a gente reduz e tensiona, o lóbulo fica menorzinho Muitas vezes mais dorido, mais arredondadinho Que a cicatriz é bem... Onde é onde é É, isso que eu ia te perguntar Se Tem dois tipos de maneiras de fazer Uma, que a cicatriz fica bem onde é onde o lóbulo cola no rosto Nessa parte fixa do lóbulo, não percebe Ou se o lóbulo é muito grande A gente faz uma plástica dentro do lóbulo Muitas vezes tem que fechar o folhinho do brilho Para reduzir ele de uma maneira inteira Então fica com uma cicatrizinha muito discreta E ele... e é uma plástica onde a gente reduz bastante E isso é nível ambulatorial? Faça nível ambulatorial Tá, muito tranquilo Vai direto pra casa Não dói, não sangra, é bem tranquilo E anestesia local Anestesia local Então, é um procedimento bem tranquilo E muitas vezes a pessoa só se dá conta que dá pra fazer Quando uma amiga fez Mas toda a diferença, não é? Mas toda a diferença Principalmente naqueles casos onde o lóbulo está muito comprido E às vezes a pessoa não se dá conta Claro E às vezes enxada numa foto Ou às vezes o filho, o neto repara Ah, avó, mãe, como que tem isso aqui comprido? E aí as pacientes vêm me perguntar se tem alguma coisa pra fazer Mas é um procedimento bem tranquilo E por incrível que pareça o resultado se nota Porque assim, a orelha comprida é uma coisa que remete a envelhecimento Claro Então isso aí é uma coisa simples que se consegue reperter Amada Mas semana que vem a gente volta direto aqui da Clínica Queer De aqui Música E aí E aí